O que é isso? As novinhas quando chegam eu digo assim, ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu passo de ralho só novinhas Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Gosta de cavalo só da minha ralho As novinhas quando chegam eu digo assim, elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Vem andar na minha ralho só porque eu digo assim E elas gostam de gasolina 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 Estourou papá As novinhas ficam loucas na pegada do patrão Paredão do danadinho Tamo junto Alô, meu parceiro Meu parceiro Neopatengia Carretos Brito